E na cidade da Praia decorrem as investigações sobre casos de VBG e abuso sexual de crianças. Segundo o Ministério Público, seis indivíduos foram detidos suspeitos de praticarem esses crimes. Seis indivíduos de nacionalidade escapo-verdeana, angolana e portuguesa foram detidos fora de flagrante delito suspeitos de cometerem os crimes de violência baseada no gênero na forma gravada e abuso sexual de crianças. Esses indivíduos foram ouvidos no primeiro interrogatório judicial e aos dois arguidos cabo-verdeanos de 55 e 61 anos de idade indiciados da prática dos crimes de violência baseada no gênero na forma gravada foram aplicadas as medidas de proibição de permanência na casa de morada da família, proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades. Já há outro arguido de 56 anos, que também é cidadão nacional indiciado da prática de um crime de violência baseada no gênero, na forma gravada foram aplicadas as medidas de proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades. O Ministério Público ouviu ainda mais dois indivíduos de nacionalidade portuguesa e angolana suspeitos de praticarem crimes de violência baseada no gênero na forma gravada e como medidas foram-lhes aplicadas a proibição de permanência na casa de morada da família, proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades. Para além dos crimes de VBG, foi ainda detido um outro cidadão nacional de 27 anos de idade, iniciado da prática de três crimes de abuso sexual de crianças e o juiz aplicou como medidas a proibição de contacto e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades.